Alex Montenegro, amigos da TV Web Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui justamente com a equipe Alfa, a equipe que deu o comando aqui do GCM Carvalho, meu amigo Zé Filho. E na verdade durante todo o ano de 2016 a Guarda Municipal pôde desempenhar um trabalho belíssimo, um trabalho que foi justamente de encontro às necessidades da população de Pacajus. Eu acho que falar nesse momento, momento de alegria, momento de paz, de confraternização, Zé Filho, nada melhor do que desejar felicitações a todo o povo de Pacajus. Bom dia. Bom dia, bom dia Chico Neto, bom dia Alex Montenegro. Primeiramente, pedir proteção divina e agradecer a Deus, né? Mais um ano que se passou, a Guarda Civil trabalhou diuturnamente, tentando dar mais tranquilidade para a população pacajuense, né? Tudo que a gente vai fazer, primeiramente, tem que colocar Deus na frente, né? E graças a Deus esse ano se foi, né? Vai chegar agora no próximo ano, nova gestão, coisa nova. Desejar aqui a todos os pacajuenses um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de paz, saúde, segurança. E o principal é a harmonia em família, né Chico Neto? Porque hoje em dia a gente vê que a família está um pouco deslacerada, muitos problemas, pessoas que entram pelo lado do crime e que acabam tirando o sossego da família, né? Mas graças a Deus a Guarda Civil está aí na rua, tentando fazer o seu trabalho, honestidade, companheirismo, juntamente com os outros órgãos de segurança pública, polícia militar, polícia civil, agentes penitenciários, todos unidos num objetivo só, Chico Neto, que é tentar trazer tranquilidade para a sociedade de bem, né? Então em nome da Guarda Civil Municipal de Pacajus, em nome de toda a Guarda, eu desejo a todos os pacajuenses um feliz ano novo e um Natal cheio de paz, saúde e felicidade para todos. 2017, novo comando, como é que Zé Filho, Jardel, Célio, Mauro, Elielto aqui, espera do novo comando? A expectativa é muito boa, né Chico Neto? Como eu já tinha frisado na matéria anterior, a expectativa é muito boa, esperamos que as melhoras venham, o delegado Cavalcante está chegando para somar, o prefeito Flanque já em reunião disse que o investimento vai ser pesado na área da segurança pública do município de Pacajus e esperamos coisas melhores. Quem ganha com isso é a população de bem, a Guarda está aqui, como eu já falei uma vez e repito, nós temos homens preparados, treinados, equipados para fazer um patrulhamento ostensivo e preventivo. Agora a prefeitura tem que entrar com a parte dela, se ela não entrar não adianta nada. Esses homens que a gente tem todos treinados, equipados e preparados para fazer o patrulhamento. Então o prefeito já garantiu, conversa com o delegado Cavalcante de antemão, de antemão, não sei nem se eu posso falar, Chico Neto, mas eu vou falar. Nosso futuro secretário do delegado Cavalcante se encontra nesse momento em São Paulo, foi visitar lá várias guardas municipais da parte do sul, certo, Chico Neto, que a realidade lá do sul é diferente do nordeste. Então ele viajou ontem para São Paulo, foi visitar as melhores guardas que existem na região sul do nosso estado, do nosso país, do nosso estado, né? Até aí, na verdade, mais uma vez, agradecer o GCM Zé Filho, GCM Mário, Elielto, Célio, né? Agradecer a todos. E sempre quando precisar, é só ligar para a guarda. Positivo, Chico Neto. Nós estamos aí, o telefone da VTR aí é 8970-8568 e o 9211-0286, à disposição de todos os pacajuenses. Mais uma vez, um feliz Natal e um próspero ano novo aí, em nome da Guarda Civil para todos os pacajuenses. Valeu, GCM Carvalho. Eu volto com você, Alex Montenegro.